Você fica deitada, de olhos arregalados, ou andando no escuro de penhoar. Não adiantou nada cortar os cabelos e jogar no mar. Não adiantou nada o banho de ervas. Não adiantou nada o nome da outra no pano vermelho pro anjo das trevas. Ele vai voltar tarde cheirando a cerveja, se atirar de sapato na cama vazia. E dormir na hora, murmurando Dora. Ai, você é Maria. Você fica deitada, com medo do escuro. Ouvindo bater no ouvido, coração descompassado. É o tempo, Maria. Te comendo feito traço, num vestido de noivado. Não adiantou nada o banho vermelho pro anjo das trevas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ouvindouje storage. Ôdila, eu mando tempo esto conuatic Semana. A CIDADE NO BRASIL